Eu sei que a senhora sente falta, mas eu não quero ser um fardo. Querida, você está longe de ser um fardo. E não se preocupe, você pode dormir em um dos quartos extras. Ah, muito obrigada, senhorita Sinclair. Não há de que. Agora vão dormir, porque amanhã tem aula. Boa noite, senhorita Sinclair. Boa noite, querida. Boa noite, Zeke. Você vai dormir aqui. Obrigada, mas o seu olho não deveria estar melhor agora? Pois faz horas que está assim. Boa noite, Alice. Boa noite, Sinclair. Ai, eu estou cansada. Ai, eu não estou conseguindo dormir. Zeke? Alice, o que está fazendo aqui em cima e é essa hora? Te pergunto a mesma coisa. Eu só estou pensando. Pensando no meu pai que deixou a gente alguns anos atrás. Olha, eu sei o que você sente. Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos. Desculpa, Alice. Não precisa pedir desculpa, eu já superei. Em que mais você está pensando? Eu estava pensando na Melissa. E então eu pensei em você. Eu acho que eu estou lentamente me apaixonando por você, Alice. Alguns meses depois, eu e a Alice fomos nos aproximando. Ela tem sido uma ótima amiga, além de babá. Eu apreciei cada momento com ela. Além de brigarmos. Suco de maçã é melhor que suco de laranja. Não! Suco de maçã tem gosto de pé. Ai, se casem logo. Eu não vou ficar de vela. Anne! Parece que a formatura está chegando. E nesse ano, o tema é as garotas convidarem os garotos. Para reivindicar o garoto que você pediu, você precisa de alguns adesivos de coração. E bem aqui, tem alguns dessa manhã, quando eles entregarem. E você deveria enviar para o Zeke totalmente. Anne, fala baixo. Ah, saquei tudo. Você gosta dele, né? Tá bom. Talvez um pouquinho. Caramba! Ai, meu Deus. Você está crescendo tão rápido. Eu vou encontrar o Zeke. Vai lá, amiga. Eu vou estar torcendo por você. Poxa, agora eu estou sozinha. O que temos aqui? Você vai pedir para o Zeke ir no baile com você? Do que você está falando? Que triste. Acha que uma garota pobre como você pode ter um garoto rico como o Zeke? Isso me faz rir. Seu pai não deixou você? O que faz você pensar que o Zeke não faria o mesmo? Como você sabia que eu... Eu tenho dinheiro e minhas fontes. Algo que você não tem. O que mostra que você e o Zeke são compatíveis? Por que você está rindo? Ai, Melissa. Você é tão engraçada. Você está me dizendo quem é compatível e quem não é, quando você nem consegue manter um relacionamento estável. Eu só acho isso um pouco irônico. Como você ousa? Se você não se importa, há algo que eu preciso fazer. Até mais, Melissa. E aí, Alice. Oi, Zeke. Tem algo que eu queria te perguntar. Gostaria de ir ao baile comigo? Claro que sim. Ah, eu esqueci algo. Agora sim. Até mais, Zeke. Oi, Zeke. Ah, e aí, Annie. Cadê a Alice? Ah, ela deveria estar aqui agora. Oi, gente. Eu vou deixar o casal a sós. Você aceita dançar comigo? Claro. Olá, sejam todos bem-vindos ao Perguntas e Respostas da Mimi. Nesse quadro, pra quem não sabe, eu respondo todas as perguntas. Tá bom, todas não. Mas eu seleciono algumas perguntas pra responder nos finaisinhos dos vídeos. As perguntas são totalmente sorteadas por mim. Então, se você quer muito aparecer aqui e ter uma pergunta respondida por mim, o que você tem que fazer é deixar uma pergunta diferentemente inteligente. É isso aí. Nós temos seis perguntas para responder hoje e... Vamos nessa, que o tempo é curto. SoftCoffee perguntou... Como manda as mimis que a gente criou? Simplesmente mandando o código delas no Instagram ou me marcando aqui na comunidade do YouTube, quem tiver. Crie sua mimi, coloque o código GRANDE na descrição e me marca. TVRPS Explícigo perguntou como é que eu fiz pra botar aquela voz em japonês no episódio 2 de Fábrica de Mimis. Não foi simples. Eu tive que escutar muito, muito japonês. Eu tive que treinar muito, muito sotaque japonês. E o Google Tradutor lutou, porque... Tradução de português, tradução de japonês, tradução de japonês, tradução de português. E eu até dei um nó na língua. Foi complicado, mas eu tive que atuar como uma verdadeira seio, seio. Pra quem não sabe, é dublador em japonês. Agora, se ficou bom ou não pros japoneses, eu não sei. Raquel Gabriel Segala disse pra mim fazer um vídeo 24 horas sendo bebê. Olha, eu acho a ideia muito legal. Por mais que seja uma modinha, eu posso dar o meu toque especial pra ficar diferente. E vocês sabem que eu apoio modinhas quando elas ficam diferentes, né? Cada um com o seu próprio toque que o autor dá. Então, eu vou fazer uma modinha. Mas, ela vai ser diferentemente... diferente. Vocês vão entender. Evelyn Silveira perguntou por que esse nome a Yato. E ela disse que também gosta. Na verdade, é Yato. Yato. Não é a Yato, gente. É Yato. Por que Yato? Porque eu precisava de um nome masculino que tivesse Y ou Yá. Pra começar que nem Yasmin. Yato. Entendeu? Tá, mas por que Yato? Yato é o nome do protagonista de Noragami Aragoto. Vocês conhecem? Vou botar aqui na tela, ó. Muita gente deve ter assistido esse anime. Uma pena que não tem continuação. Mas, o Yato é totalmente baseado nesse personagem aqui. Valdirine Santos fez uma pergunta muito interessante do por que a gente muda as frases na hora de dublar. Bom, gente. Tem algumas coisas que é impossível falar. Eu entendo que o meu público tem várias idades. Tanto mais novo quanto mais velho, né? Até adolescente. Pô, eu tenho 21 anos. Então a gente cuida disso pra ficar perfeito pra todos os públicos. Por isso que a gente substitui os palavrões e as outras palavras mais pesadas. E até aquelas cenas meio cabulosas que todo mundo já sabe. Né? Imagina você tá assistindo um minifilme e aí seu pai ou sua mãe entra na sala justo naquela cena cabulosa. Isso já aconteceu tanto comigo em filme da sessão da tarde? É uma vergonha que a gente passa. Então, a gente tá evitando disso acontecer. Agora, tem coisas que a gente não consegue fazer. Por exemplo, em minifilme de comédia tem alguns palavrões, tem algumas palavras mais ousadas. Mas faz parte da obra. Não tem como a gente substituir. A gente até tenta de vez em quando pra não ficar muito forçado. Mas boa parte deles a gente tem que deixar. Senão acaba modificando demais a obra original e... Essa não é a proposta da obra original. A gente tem que dublar e não recriar. Certo? Brincadeiras da Keiko perguntou se eu sou japonesa. E ela disse que é. Não, gente. Eu não sou japonesa. Eu gosto muito da cultura asiática em geral. Porém, eu não sou japonesa. Eu nasci no Brasil. E minha descendência, se vocês estiverem muito curiosos, eu sou alemã, italiana e portuguesa. Não tenho nada de japonês, não. E essas foram as perguntas, pessoal. Façam as suas perguntas diferentes e vamos ver quem que vai aparecer aqui no próximo vídeo. Boa sorte!